A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. O Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Bem-vindos ao Carina em Israel, caminhando pela Bíblia. Hoje eu te convido a caminhar comigo aqui em Jericó, cidade por onde Jesus passou várias vezes em seu ministério. Por se tratar de uma importante rota que ligava norte e sul de Israel ao lado do Rio Jordão e Mar Morto. Aqui em Jericó sempre houve grande fluxo de pessoas, pois a cidade sempre foi muito povoada. E multidões seguiam a Jesus, principalmente quando Ele estava a caminho de Jerusalém. Aqui Jesus curou a Bartimeu, o cego, e aqui também se encontrou com o Zaqueu. A Palavra nos diz em Lucas 19 Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, Zaqueu, eu quero ficar em sua casa. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo ouviu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A Bíblia não costuma descrever as estaturas das pessoas, mas fez questão de enfatizar que Zaqueu era pequeno de tamanho. Talvez o relato do Evangelho queira mesmo contrastar com a posição que Zaqueu ocupava. Zaqueu, um coletor de impostos, funcionário de Roma, inimigo do povo judeu. Zaqueu tinha consciência de que era pecador e por isso mesmo não tinha coragem de se aproximar de Jesus. Por isso subiu em uma árvore como essa, um sicômoro, uma figueira brava. A consciência do nosso pecado, ela é um padrão de responsabilidade que nós temos diante de Deus. Pois nos coloca sob a ótica da justiça, de que todos somos pecadores. Mas naquele dia, Zaqueu entendeu que não podia perder a oportunidade daquele encontro com Jesus, mesmo que fosse à distância. Ele só não imaginava que ao invés de se encontrar com a justiça, ele seria atingido pela misericórdia do nosso Senhor. A palavra nos diz, no Salmo 103, verso 11, Pois como o céu se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Antes de Zaqueu querer ver a Jesus, era Jesus quem queria ver a Zaqueu, para passar a vida dele a limpo. Quando o olhar de Jesus se encontra com o nosso olhar, então passamos a nos enxergar pelo espelho do céu. Zaqueu ficou atônito quando Jesus o chamou. Talvez sua vida tenha passado diante de si como num filme. Mas quem realmente estava vendo esse filme estava ali, abaixo da árvore, o convidando para descer. Pois como diz o Salmo 101, verso 6, Os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. A partir daquele dia, Zaqueu recebeu uma nova oportunidade, pois a salvação entrou em sua casa. E quando a salvação chega, ninguém precisa falar mais nada. Zaqueu entendeu que era necessário mudar a rota, se converter, consertar seus caminhos, restituir quem havia roubado. Certamente, Zaqueu recebeu através daquele olhar, também o Espírito Santo. Pois o Evangelho nos garante que só o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o olhar de misericórdia de Jesus penetre seu interior, te fazendo enxergar todas as verdades sobre si mesmo. E que assim você experimente também o perdão e a salvação que vem dele. Dia após dia. Não deixe a sua conversão para amanhã. Apenas se deixe olhar pelos olhos de amor e misericórdia de Jesus. Apenas se deixe olhar pelos olhos de Deus. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto